Meu companheiro, o Mero Carlinho Biriba, lá do Socorro no São Brás, tamo junto, irmão! Por que você foi me iludir, falando que eu ia voltar? Tu me deixou aqui sozinho, comprei uma São Brás pra gente tomar E tô te esperando aqui num bar, marcou sete horas, já são mais de hoje Pensa que eu não vi você passar, na moto amarela da toagem eu conheci de longe Letícia, oh Letícia, pra onde você vai com esse monotaxista? Letícia, oh Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia? Letícia, oh Letícia, pra onde você vai com esse monotaxista? Letícia, oh Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia? Por que você foi me iludir, falando que eu ia voltar? Tu me deixou aqui sozinho, comprei uma São Brás pra gente tomar E tô te esperando aqui num bar, marcou sete horas, já são mais de hoje Pensa que eu não vi você passar, na moto amarela da toagem eu conheci de longe Letícia, oh Letícia, pra onde você vai com esse monotaxista? Letícia, oh Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia? Letícia, oh Letícia, pra onde você vai com esse monotaxista? Letícia, oh Letícia, oh Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia? Letícia, oh Letícia, oh Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia? Letícia, oh Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia? Letícia, oh 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 Let Vem vaquejada e mulher, eu tô no meio Vem vaqueirinha pra gente fazer piseiro Cavalé, quartudo e milha, caminhão é importado Vem vaqueirinha com vaqueiro, vestourado Vem vaquejada e mulher, eu tô no meio Vem vaqueirinha pra gente fazer piseiro Cavalé, quartudo e milha, caminhão é importado Vem vaqueirinha com vaqueiro, vestourado Eu sou vaqueiro diferente, tô no Brasil inteiro Sou número um, sou campeão brasileiro Pelo esporte é vaquejado, a mulher é minha paixão Vem vaqueirinha, vamos pro meu caminhão Tu e se liberado no caminhão do vaqueiro Pode se preparar que hoje vai desmandeiro O lance entre a gente é só confissão Não me sente amor, muito menos impaixão Vem vaquejar de mulher, eu tô no meio Vem vaqueirinha pra gente fazer piseiro Cavalé, parto de milho e caminhão é importado Vem vaqueirinha com o vaqueiro estourado Vem vaquejar de mulher, eu tô no meio Vem vaqueirinha pra gente fazer piseiro Cavalé, parto de milho e caminhão é importado Vem vaqueirinha com o vaqueiro estourado Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo o tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo o tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Ah, 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 ah E se é Leandro Tavares, o vaqueiro me pede aí A vaqueja não voltou, agora é desmanteiro Meu caminhão virou o cabaré do vaqueiro A vaqueja não voltou, agora é desmanteiro Meu caminhão virou o cabaré do vaqueiro Se amar cavalo é loucura Então somos logo seguras Rasga! E hoje é sexta-feira, já falei com as negras Tá tudo preparado, o bailão vai começar Prepare o churrasco, bota a cerveja gelada Sou vaqueiro aspirante, já vou descendo a boiada Hoje é sexta-feira, já falei com as negras Tá tudo preparado, o bailão vai começar Prepare o churrasco, bota a cerveja gelada Sou vaqueiro aspirante, já vou descendo a boiada A vaqueja não voltou, agora é desmanteiro Meu caminhão virou o cabaré do vaqueiro A vaqueja não voltou, agora é desmanteiro Meu caminhão virou o cabaré do vaqueiro E hoje é sexta-feira, já falei com as negras Tá tudo preparado, o bailão vai começar Prepare o churrasco, bota a cerveja gelada Sou vaqueiro aspirante, já vou descendo a boiada Hoje é sexta-feira, já falei com as negras Tá tudo preparado, o bailão vai começar Prepare o churrasco, bota a cerveja gelada Sou vaqueiro aspirante, já vou descendo a boiada A vaqueja não voltou, agora é desmanteiro Meu caminhão virou o cabaré do vaqueiro A vaqueja não voltou, agora é desmanteiro A vaqueja não voltou, agora é desmanteiro Meu caminhão virou o cabaré do vaqueiro E hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda tu me chama de meu bem Comprei um lança pra pra fora com ela Em cima da malagem eu taco no meu taco nela Comprei um lança pra pra fora com ela Em cima da malagem eu taco no meu taco nela Tô tocando doce, tu faz um movimento Eu boto embaixo, eu boto em cima, eu boto dentro Eu boto dentro, eu boto dentro Eu boto dentro, eu boto dentro Eu boto dentro, eu boto dentro Comprei um lança pra pra fora com ela Em cima da malagem eu taco no meu taco nela Comprei um lança pra pra fora com ela Em cima da malagem eu taco no meu taco nela Tô tocando doce, tu faz um movimento Eu boto embaixo, eu boto em cima, eu boto dentro E dentro, e dentro, e dentro Eu boto dentro, e dentro E dentro, e dentro Eu boto dentro, e dentro E dentro E fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagem, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou estar com outro homem Olha, eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Olha que eu tô bebendo todo dia E acabando com a minha vida Ô bicho que faz sofrer E é amor de rapariga Olha que eu tô bebendo todo, todo, todo Sando o dia Acabando com a minha vida Ô bicho que faz sofrer E é amor de rapariga E fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagem, amigo Mando mensagens, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou estar com outro homem Olha que eu tô mal E tô mal Será que ela vai voltar? E tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Olha que eu tô bebendo todo dia E acabando com a minha vida Ô bicho que faz sofrer E é amor de rapariga E tô bebendo todo dia E acabando com a minha vida E ô bicho que faz sofrer E é amor de rapariga Segura meu sangue Meio estourado Meuzinho Cê é o cara, meu filho Tamo junto, meu irmão Cê tá achando que vai Não vai esquecer, não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que se não apagou Na legenda que falava de amor Escuta seu coração, por favor Se não sou eu Vai ser quem O amor Se você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu Vai ser quem O amor Se você não percebeu Que só tem eu Volta a ver no amor de Deus Galera dos gigantes Galera dos gigantes da resenha Esse ano o bicho vai pegar, meu irmão Tamo junto Na foto que se não apagou Na legenda que falava de amor Escuta seu coração, por favor Se não sou eu Vai ser quem O amor Se você não percebeu Se você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu Vai ser quem O amor Se você não percebeu Que só tem eu Volta pela dor de Deus E te ensaria la bela A melhor da região Tem que respeitar Eu vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você Não tá bom pra mim E já percebeu Que quando você sorriu O motivo não é mais eu E quando eu tô feliz É porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver Com a nossa vida E melhor terminar Cada um Um ponto final Às vezes é um começo E não um fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio E já percebeu Que quando você sorriu O motivo não é mais eu E quando eu tô feliz É porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver Com a nossa vida Melhor terminar Melhor terminar Cada um Possir Um ponto final Às vezes é um começo E não um fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Segura botão Eduardo Mercadinho Tavares Vou voar do Juco Tamo junto irmão Nasci e me criei Numa casa de taipa Lá não tinha luz Nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando No cabo da enxada Papai trabalhou E pagou meus luzes Pra eu sair da roça E ganhar o mundo E eu voei tão alto Em um avião Agora eu tô de volta Aqui pro meu sertão Abri a porteira Da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abri a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passar Nasci e me criei Numa casa de taipa Lá não tinha luz Nem água encanada Mas eu era feliz Mas eu era feliz Mesmo segurando No cabo da enxada Papai trabalhou E pagou meus estudos Pra eu sair da roça E ganhar o mundo E eu voei tão alto Feito avião Agora eu tô de volta Aqui pro meu sertão Abri a porteira Da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abri a porteira Da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Cê estou com esse de saudade É hoje que o chicote vai estar lá Bora pro parceiro William É só esse raçom E hoje é sexta-feira Dia de torrar salário Dá bicudo e rapariga Fuma cigarro ao contrário Vê se a muda é muda a mesa Mastiga abelha com mel Manda foto pra ex-pelado Com três no motel E hoje é sexta-feira Dia de torrar salário Dá bicudo e rapariga Fuma cigarro ao contrário Vê se a muda é muda a mesa Mastiga abelha com mel Manda foto pra ex-pelado Com três no motel Cê estou, cê estou, cê estou Já que sextou tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Já que sextou tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Já que sextou tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Que eu sei Já que sextou tu vai sentar mais uma vez E hoje é sexta-feira, dia de torrar salário da bicuda e rapariga Fuma cigarro ao contrário, vê se a muda é muda a mesa Mastiga abelha com mel, manda foto pra espelado com três no motel E hoje é sexta-feira, dia de torrar salário da bicuda e rapariga Fuma cigarro ao contrário, vê se a muda é muda a mesa Mastiga abelha com mel, manda foto pra espelado com três no motel Cestou, 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 cestou Já que cestou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que sextou tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Já que sextou tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Já que sextou tu vai sentar mais uma vez Isso é Leandro Tavares O Vagueiro Uniferente Isso não é bom normal não, viu filho? Tchau e obrigado E na infância sofrida, no meio do mar, com a sua diversão Era cuidar do gato, até se apaixonar, por uma linda morena Ela só queria veste e condição, balada era seu foco, brinome e pegação E ele não se apega, era a regra dela E o Vagueiro sofreu Ao descobrir que a Moreninha não queria nada sério E o Vagueiro chorou Quando ela disse não E te abandonou Depois de muito tempo E vai quejar, vai quejar, ele encontrou A Moreninha que ele pensou A regra aí dele caiu e se negou Contou o seu amor Depois de muito tempo E vai quejar, vai quejar, ele encontrou A Moreninha que ele pensou Na regra aí dele caiu e se entregou Contou o seu amor E agora E agora Nos pressa a Moreninha O Vagueiro se entregou Viu a infância sorrida no meio do mar Sua diversão Era cuidar do gado até se apaixonar, por uma linda morena Ela só queria veste e curtição Ela só queria veste e curtição Balada era o seu forte, sob o nome e pregação É que não se apega Era a regra dela E o Vagueiro sofreu Ao descobrir que a Moreninha não queria nada Na sério o Vagueiro chorou Contou o seu amor E agora E agora E agora Nos pressa a Moreninha O Vagueiro se entregou Isso aqui é Leandro Tavares O Vagueiro diferente Pau na máquina, filho! Agora é minha vez de jogar o meu jogo Me banhar no fogo Como você quer Agora é minha vez Eu vou fazer do meu jeito Eu vou lhe inferir no peito Como eu quiser Não quero nem saber Chegou a sua vez O que você me fez Você vai me pagar Agora eu vou fazer você pagar dobrado Como fui magoado Vou te magoar Você me magoou fazendo tudo errado E o velho ditado Me trouxe a pior Veio a voltar por cima Mostrei como eu luto Pois que ri por outro Não é que ri melhor Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Agora é minha vez de jogar o teu jogo Me banhar no fogo como você quer Agora é minha vez, eu vou fazer do meu jeito Eu vou lhe inferir no peito como eu quiser Não quero nem saber, chegou a sua vez O que você me fez, você vai me pagar Agora eu vou fazer você pagar dobrado Como fui magoado, vou te magoar Você me magoou fazendo tudo errado E o velho ditado lhe trouxe a pior Dei a volta por cima, apostei como luto Pois que ri por último é que ri melhor Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Ramon Santana Divulgações Alô meu parceiro Tiaguinho, bora Danilo Galera da Bebeneta aí marcando presença, tamo junto Ele já viu esse rocinho em seu pescoço E toda noite você sombra e feita o sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol E ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá, tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem E ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu cheiro, meu cheiro, meu cheiro, meu cheiro Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol E ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá, tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem E ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Por isso toda noite você vem Vem descendo, vem trabalhando No estúdio, puxa M10 Chama as novinhas e traga a cachaça pra dentro, meu filho O que se pensa em você Virou obsessão E dói o sentimento, fera o coração Tudo só por causa desse amor bandido De querer amar e não ser correspondido Eu parei de brincar, eu parei de correr Deixei o meu cavalo bom adoecer Por causa de um engrave que só me destrói E esse sentimento que só me corrói E as pegas de boi eu larguei de mão Deixei os meus colegas e a profissão A minha vida era correr vaquejada Quando eu era rei e hoje eu não sou nada Eu falo pros vaqueiros que vivem de vaquejada Que são capazes de boi, que topam qualquer parada Não troquem o cavalo nem a profissão Não sejam enganados pelo próprio coração Eu falo pros vaqueiros que vivem de vaquejada São capazes de boi, que topam qualquer parada Não troquem o cavalo nem a profissão Não sejam enganados pelo próprio coração E pensa em você, virou uma obsessão Corre o sentimento, fera o coração Tudo só por causa desse amor bandido De querer amar e não ser correspondido Eu parei de brincar, eu parei de correr Deixei o meu cavalo bom adoecer Por causa de um ingrato que só me destrói E esse sentimento que só me corrói E as pegas de boi eu larguei de mão Deixei os meus colegas e a profissão A minha vida era correr vaquejada Ontem eu era rei e hoje eu não sou nada Eu falo pros vaqueiros que vivem de vaquejada Que são capazes de boi, que topam qualquer parada Não troquem o cavalo nem a profissão Não sejam enganados pelo próprio coração Eu falo pros vaqueiros que vivem de vaquejada Que são capazes de boi, que topam qualquer parada Não troquem o cavalo nem a profissão Não sejam enganados pelo próprio coração E o abraço vai pra minha empresária estourada aí meu Da toque final tamo junto minha querida Se você não me quer bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou jogo fora os meus sentimentos Se estiver com outro que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi percar de tempo Erra uma vez, eu mando Erra outra vez, engano Mas se um dia você me liga e chorando perde meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prover Que pra sempre vai ser meu gozão Nem por um milhão Nem por um milhão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Se você não me quer bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou jogo fora os meus sentimentos Se estiver com outro que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi percar de tempo Erra uma vez, eu mando Erra outra vez, engano Mas se um dia você me liga e chorando perde meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prover Que pra sempre vai ser meu gozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Pau da marca aqui na FI Segura o meu parceiro, o rei não cede esse Alô, Mônio Sul, tamo junto, meu irmão A gente conversa sem usar palavras Só a ver olhar E quando eu prendo o seu cabelo e minhas mãos É roupa no chão A gente gosta como namorado E mais loucuras como amante Perguntou-lhe se tome com quem eu saí Mas nosso compromisso é de picante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim é perfeito o nosso jeito de amar O amor se desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim é perfeito o nosso jeito de amar O amor se desapegado A gente conversa sem usar palavras Só a ver olhar E quando eu prendo o seu cabelo e minhas mãos É roupa no chão A gente gosta como namorado E mais loucuras como amante Perguntou-lhe se tome com quem eu saí Mas nosso compromisso é de picante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim é perfeito o nosso jeito de amar O amor se desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim é perfeito o nosso jeito de amar O amor se desapegado Meu parceiro Aldair Divulgações Meu óculos estourado Marcelo Rabelo Pau na máquina, filho Falou que eu tô com dojo da tua cara E não quero te vender de graça Digo que não voto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Bateu saudade vou parar na tua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Falou que eu tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que não voto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica banca Pra ter saudade eu vou parar na tua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Mineria Trai os vestidos delicados Eu olhei pra ele e disse Deixe eu entregar Que o vestido eu já comprei Mas o banhadeiro tá quebrado O meu burrice acelado Foi o branco que zelou Atravessa o rinado Só não deixe meu amor Mineirinho eu vou embora Eu vou falar com meu amor Se do lado tem barulho E do outro lado também tem Atravessa o rinado Só pedi te ver, meu bem Mineirinho eu vou embora Na outra semana Gira as pedras do caminho Pode varreir a estrada Deixe tudo bem limpinho Serenou na madrugada Mineirinho eu vou embora Eu vou render minha boiá Mineirinha me pediu Doce e sin doce replaced Eu olhei pra ela e disse Deixe eu render meu gado E o erguido eu aguei, mas o boiadeiro está quebrado O meu burrice acenado foi o branco que selou Atravesso rinado, só não deixe meu amor Mineirinho eu vou embora, eu vou falar com meu amor Se do lado tem manto, que do outro lado também tem Atravesso rinado, só vim de te ver meu bem Mineirinho eu vou embora, na outra semana Que vem Tira as pedras do caminho, mande a renaisada Deixe tudo bem em mim, sereno lá no lugar Mineirinho eu vou embora, eu vou render minha moral Manca a tampa e manda o boi, que o bagueiro está preparado Essa vai pra toda a vaqueirão, bandeira branca Fica sem saber o que fazer No finalzinho da tarde, não é rugado pra beber O pensamento sempre em você Tentando descobrir qual o motivo ou a razão Eu fui algo da sua traição E não adianta querer amar, sem ser amado Receber desprezo de alguém E quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer No finalzinho da tarde, não é rugado pra beber Mas até esse dia eu dou nenhuma decisão Procurar essa dor do coração E se não me quer nem pelo mal, nem pelo bem Eu morro, mas eu te mato também E não adianta querer amar, sem ser amado Receber desprezo de alguém Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer No finalzinho da tarde, não é rugado pra beber O pensamento sempre em você Tentando descobrir qual o motivo ou a razão Eu fui algo da sua traição E não adianta querer amar, sem ser amado Receber desprezo de alguém E quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Mas até esse dia eu dou nenhuma decisão Procurar essa dor do coração E se não me quer nem pelo mal, nem pelo bem Eu morro, mas eu te mato também Música